Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, quer ver-me que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo durado, do sol de Ipanema O céu balançado, a mais que um poema É a coisa mais linda que já vi passar Ai, por que tal, tal, solzinho Ai, por que tal, tal, triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa a zãozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se cheia de graça A coisa mais linda Por causa do amor A coisa mais linda que já vi passar 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 E quando ela passa A coisa mais linda que já vi passar 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 A coisa mais linda que já vi passar